Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, o que vocês mais gostam, o que vocês mais pedem? Comprinha da Shopee, gente! Olha, tem muita coisa legal, tem roupa, tem maquiagem, tem coisa pra casa, então olha, não esquece de se inscrever, tá? Me ajuda a gravar mais vídeos de comprinha da Shopee, tá bom? E antes, eu queria falar de quem da nossa cuponomia, gente. A cuponomia, ela veio pra quê? Pra ajudar a gente a economizar o nosso dinheiro, isso mesmo. Aqui, na descrição desse vídeo, o primeiro link é o link pra você se cadastrar. Nas suas próximas compras, seja ela na Shopee, na Netshoes, farmácia, Casa de Bahia, gente, usa a cuponomia e faz o seu cashback. Pega uma porcentagem daquilo que você pagou de volta, não esquece, tá bom? Bora começar nosso vídeo, vamos lá, gente. Vou começar por esse aqui que é o menor pacote, tá bem? Vamos lá. Eu já sei o que é, né? Porque agora, querida, eu me planejo pra gravar. Então, assim, eu mesclei as compras, tá bom? Pra ficar bem legal, bem interessante pra todo mundo do Brasil ver, né? E olha, eu queria mandar um beijo pro Léo. Léo, que mora lá nos Estados Unidos, que é meu seguidor e assiste todos os meus vídeos. Muito obrigada por você assistir, tá bom? Um beijo, você é muito especial, tá? E olha, gente, essa compra aqui, ela também veio de fora do Brasil, mas não foi América, foi China, porque veio de fora, gente. Fala lá nos chineses. Petros, o barulho, Petros. 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 Oi? Tá acontecendo, Petros? Eu fiquei assustado com esse negócio de plástico aqui. Mais coisa de plástico? Petros, eu tô gravando. Ah, desculpa. Meu Deus, gente. Vamos lá, gente. Olha, isso aqui é maquiagem. Vamos lá. Vou colocar aqui do lado, tá? Eu comprei três batons por R$18,80, uma caneta delineador estourada e uma fita adesiva que eu vi no TikTok, gente, que levanta os olhos. Inclusive, eu vou testar. Mas vamos lá, vamos começar. Tudo saiu por R$42,97. Eu não paguei frete. Vou começar por isso aqui, gente. Olha, é a fita adesiva. Ela parece... Sabe o quê? Vou mostrar pra vocês. Olha como é que ela é, gente. Eu vi vários vídeos dela levantando o rosto das pessoas. Calma aí. Ainda bem que eu já abri esse pacote. Por quê? Porque depois, gente, eu vou fazer o vídeo maquiada. Olha, é bem fininho. Deixa eu tentar aqui fazer pra vocês verem. É que esse meu olho aqui é bem caído, gente. Calma aí. Ó, ficou levantando. Ficou, gente. Olha aqui, gente. Ó, tá vendo? Depois eu vou testar ele... Eu tô maquiada, né? Mas eu vou testar sabe como, gente? Por baixo da maquiagem. Eu vou colar. Agora não tá colando porque eu tô cheia de maquiagem. Tô cheia de massa corrida. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou colar antes... Eu vou colar antes de preparar a minha pele. E aí eu vou poder dizer pra vocês... Se cola ou não cola. Porque aqui não tá colando. Ih, gente. Metade... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Gente, eu também tô ficando maluca, né? Porque eu tô, gente, com maquiagem. Mas eu quero olhar. Mas eu quero saber. Deixa eu ver. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Tá vendo? Eu vou tentar sem... Eu vou gastar porque vem tanto. Olha quantos que vem, gente. Olha aqui, ó. É um rolo inteiro. Eita, eu já tô desenrolando. Eu vou tentar, gente. Porque eu tô... Eu tô levando fé nisso. Que eu vou ficar igual a japonesa. Ih, cara. Foi nove reais. Olha, da cor. Tá vendo? É bege. Então, dá pra maquiar por cima. Olha. Olha, eu achei que levantou. Olha. Vou colocar mais. Depois... Gente, vamos me chamar de maluca. O meu olho é bem caído. Esse meu olho aqui, ó. Dá pra ver que ele é mais... Qual que é caído? Eu não sei, ó. Qual que é caído? Esse aqui que é caído, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tem uma dobra aqui. Aqui não tem. Deixa eu botar mais um aqui, então. Gente, eu vou botar por baixo da maquiagem, tá? Quando eu for usar de verdade. Ó, eu tô botando vários pra ver se levanta esse olho. Mãe, se ficar bom em mim, eu vou colar teu olho também, mãe. Olha, gente. Gente, levantou. Calma aí. Levantou mesmo. Nove reais. Mas eu vou fazer... Eu achei que levantou. Tu achou que levantou? Levantou um pouquinho. Levantou. Gente, eu vou bem ficar assim. Eu vou. Eu duvido. Olha. Gente, eu achei que levantou mesmo, ó. Só que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou usar... Ai, o caleta misturada. Eu vou usar embaixo da pele. Mas eu achei que levantou. Enfim, vamos lá. Oito e noventa e nove. A outra compra foi a caneta, gente. Que vesturada, olha. Pô, cara. Eu não tô dando sorte, né? Tô com medo de me sujar, gente. De verdade. Olha como é que tá. Tá vendo? Minha unha tá tão bonita. Essa caneta foi quinze e noventa. Poxa, todo mundo falando bem dela. Logo na minha vez. Dá ruim. Logo na minha vez. Gente, eu só vou abrir durante o dia. Porque, cara, eu vou me sujar. Eu vou me sujar. Eu vou me sujar. Eu vou me sujar. Olha, gente. Tá bem molhado ainda. Eu vou mandar uma foto pra eles. Eu vou mandar uma foto pra eles. Ai, olha. Eu esqueci de falar, tá, gente? Aqui embaixo eu vou deixar o grupo lá de WhatsApp e de Telegram. Que eu coloco os cupons, tá bom? E olha, a outra compra que veio foram três batons que eu escolhi, três cores. Vou colocar aqui do lado as três cores que eu escolhi. Porque eu tô sem batom. Mas batons são todos cintilantes. E eu gosto de batom mate. Eu gosto de passar batom. E tipo assim, ele não sujar, sabe? A pele. Mas, gente, é muito pequeno. Eu achei que fosse um glóizão. Mas é bonito. Qual que eu vou colocar? Vou colocar esse aqui agora. Calma aí. Vou colocar. Já volto. Calma aí. Tcharam! Hum. Hum. Ficou bom, né? Esse aqui tem o tonzinho mais... Mais pro vermelho. Os outros dois também. Ai, meu Deus. Olha, gente. Três cores. Esse aqui é mais fechado. Olha. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Ele é mais pro... Ó. Tá vendo? Ele é mais fechado que esse aqui, ó. Hum. E, gente, é aquele esquema, né? Mate. Calma aí. O meu nariz deve estar invadindo o celular de vocês, a TV. E esse aqui é mais pro vermelho. Olha. Mais pra vocês. Calma aí. Meu Deus. Olha. Ó. Esse aqui é um vermelho mais aberto. Esse aqui é vinho. E esse aqui é mais pro... Não sei. Pro vermelho também. Não sei, gente. Mas vamos lá. Isso tudo. Isso tudo eu paguei R$42,97. Olha. Eu confesso que... Nessa compra aqui eu acho que eu não fui feliz, não. Porque eu achava que o batom era maior. Isso aqui eu achei interessante. Inclusive eu vou usar. Porque meu olho é caidinho. Agora esse aqui eu fiquei triste. Poxa, foi R$15,00. Cara, R$15,00 é um pacote de frango. É um quilo de peito de frango no mercado. Né? Na promoção, no caso. Porque tá tudo pela hora da morte. Né? Enfim. Vamos lá, gente. Próxima combo. Vou pegar aqui na minha frente. Porque é algo que eu estou precisando de liberdade. Tudo é que eu tô precisando, né? Senão eu não compraria. Gente, essa compra aqui eu até divulguei lá no meu Instagram quando saiu o cupom. Era um cupom de lojas oficiais da Shopee. Gente, eu paguei sabe quanto? Isso aqui eu já vou falar pra vocês o que que é. Isso aqui, gente, é um pacote de folha 4. 300 folhas. Era R$10,90. Eu peguei um cupom, acho que, sei lá, de 10%. Saiu por R$9,40. E eu não paguei frete. Como é que pode, né? Um negócio desse pesado. Da Chamex. E eu não paguei frete. E eu tava vendo, gente. Calma aí. Senão vai fazendo muito barulho. Eu tava vendo um pacote que esse daqui custa R$25. Eu paguei, gente. Vou botar aqui R$9,40. Olha, amor. R$9,40. Temos folha 4. Cara, muito barato, gente. Sério mesmo. 300 folhas. Tá muito barato. Olha, gratidão, Shopee. Gratidão. Gente, fica de olho lá no grupo. Eu sempre coloco cupom. E praticamente... Deixa eu ver. Acho que três compras de todas essas daqui, eu coloquei cupom, acho que, de 10% ou 15%. Vou abrir esse aqui agora. Isso aqui, gente, é algo que eu tô precisando também. Tudo eu tô precisando. Minha mãe que fala, filha, você tá precisando. Compra, filha. Compra. Compra o que você tá precisando. Gente, isso aqui... É sério, eu tô precisando mesmo. Por quê? Isso aqui é um açucareiro, gente. Lindo. E eu não tenho açucareiro. O que eu tinha? Quebrou. Cal no chão e quebrou. Espatifou todo. E aí, às vezes, a gente vai tomar... Ih, café ali fora. E aí, eu tenho que levar um pote desse tamanho de um quilo de açúcar. Aí, eu pensei, não. Eu mereço um bonitinho, né? E aí, eu comprei, gente. Olha, esse aqui, o açucareiro, foi 22 reais. E o ralador, que eu tenho um ralador pequenininho, que minha sogra que me deu, que eu uso, foi 12,50. E aí, eu coloquei o cupom e não paguei frete. Deu 31 reais. Agora, gente... Pesado. E olha o ralador, gente. Porque olha, meu ralador é muito pequeno. Meu filho, o que é que foi, meu filho? Ganache, vem cá. Gente, olha só. Esse ralador aqui, bonito. O que foi, Ganache? Esse ralador aqui, gente, foi quanto? 12,50. Amor, pega ele aqui, amor. Por favor. Gente, olha aqui o ralador. Olha, por dentro, ele é de ferro, ó. Ó, tá vendo? 12,50. E o açucareiro, é lindo, gente. Só que o açucareiro não vem com colher, tá? Eu já sabia. E aí, eu vou colocar uma qualquer que tem aqui em casa. Olha que bonitinho, gente, pra colocar na mesa. É vidro mesmo, caramba. É daquela linha, Lior, Laior. Tá vendo? Isso aqui, olha. O meu saleiro dessa linha. Olha que lindo, gente. 22 reais. E olha, é um vidro pesado, grosso. Ó. Já pensou quebra? Olha que lindo. Bonito, né? O que é isso? Açucareiro, que a gente tá sem. Pensei que fosse pra guardar as tuas pratas. Não, não. Não acredito, Pedro. Enfim, gente, açucareiro, tá? Ai, aqui tem o negocinho da colher. Tá bom? Adorei, de verdade. Amei mesmo. E aí, vamos lá. Aqui tem mais coisa. Tem três coisas. Vamos agora pra uma comprinha de roupa. Vamos lá. Esse pacotinho aqui é uma blusa. É uma blusa. Eu acho que é uma blusa. Meu Deus, eu acho que é blusa. Que eu estava afim de comprar. Porque eu tô amando usar t-shirt. T-shirt são essas blusinhas de manga, sabe? Soltinhas com estampa. E aí, eu achei essa daqui na promoção. Essa blusa aqui, gente, foi 30 reais. Ela custava 30 reais. E aí... Meu Deus. E aí, eu peguei um cupom. Meu pai. Eu peguei um cupom. E ela saiu por 26,99. Gente, olha só. Eles mandaram um monte de corações. Olha. E caiu tudo aqui. Obrigada, loja. Gratidão. Ai, que bonitinho. Mandaram até um brinquinho. Olha que lindo, gente. Obrigada pela confiança. Jean Dona Boutique. Muito obrigada pela confiança. Registra esse momento. Olha que fofinho. E a blusa. E olha, gente. Vários corações. É uma surpresa, né? Quando a gente abre. E, gente. Estava todo mundo falando bem desse tecido, tá? Então, eu escolhi essa loja. Porque o pessoal estava falando bem de verdade. E eu queria nessa cor aqui. Porque eu estou muito nude agora. Eu comprei... Ah, ela é tamanho único. Olha aqui. Ela era 30 reais. Eu peguei um cupom. E ela saiu por 26,99. Olha que bonitinha, gente. Bonitinha, né? Só que eu não vou vestir ela agora. Por quê? Porque eu vou esperar a outra compra ali. Porque eu acho que vai combinar. Mas olha, bonitinha. O pano é bem honesto, olha. Fininho, tá vendo? Eu acho que no calor não vai abafar. Vai deixar a pele respirar, tá bom? E já, já eu vou experimentar. E olha, cheirinho bom. Poxa, elas colocam perfume na roupa. Gente, eu estou super na vibe de roupinha assim, Marga. Sabe? Eu acho que super fica chique. Gente, eu estou sentindo meu olho realmente em pé. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Próxima compra. Compra de casa. Uma coisa que eu estou precisando... O Petros também está precisando. Precisa lavar quando tiver sujo isso aqui. Gente, eu comprei aqueles tapetes de banheiro. Que tem assim, ó, de macarrão. Minha mãe fala que é de macarrão. Esse tapete aqui, ele era 19,99. Tá? Eu não paguei frete, ainda peguei desconto. Saiu por 17,99. Vou colocar aqui do lado. E olha, eu tenho cinza. Eu tenho cinza, eu tenho verde. E tenho... O que, amor? Cinza verde? Qual que a gente tem nesse aqui? Azul. Não estou lembrada. Azul. Olha, agora eu tenho violeta. Gente, olha que bonito. Olha isso, Petros. Bonito. Gente, 17,99. E olha, bonito, tá? Olha a parte de trás. Forte, firme. Está escrito o que aqui? Lavagem. Não é a marca, não. Mas, gente, olha, bem bom. Bem bom mesmo. De verdade, olha aqui. É uma cor tão diferente. Bonito, né? Ele parece, sabe o que? Aquele conjuntinho rosa que eu comprei lá lá de peguei. É o mesmo tom. E eu gosto, olha. Eu fico bem de rosa. Parece esse batom aqui, não parece? Não parece, ó. Não, não parece, não. Mas eu gostei, de verdade. Olha, eu achei ele firme, tá? Porque os outros que eu tenho são bem fininhos. Mas esse aqui eu achei bem bom. E vamos para a próxima compra. Última compra. E, gente, eu estava muito ansiosa por essa compra aqui. Sério mesmo. Até porque quem me acompanha aqui sabe que eu fui lá no VacaCast. E sabe que eu usei aquela calça verde. Lembra? Então, eu comprei aquela calça por 139. E eu achei na Shopee. Sabe por quanto? Cadê? Cadê a calça? 63 reais. Vou colocar aqui do lado. E eu ainda coloquei um cupom. Ela saiu por quê? Por quê não? Por quanto? 48 reais, gente. A mesma calça que eu paguei, 139. Gente, olha a cor que eu comprei. Meu Deus, eu estou muito chique no original. Gente, é muito linda essa calça. Essa calça é muito linda. Gente, é a mesma calça. Eu comprei tamanho M. Isso mesmo, ó. Tamanho M. Embalada. Deixa eu ver se tem cheiro. Não. Inexistente o cheiro. Gente, é a mesma calça. A mesma calça. Gente, é muito linda. Muito. Olha, gente. Olha esse pano. Olha, gente, que bonito. É o quê? Crepe? Deixa eu ver se está escrito aqui. Olha a etiqueta, que bonita. Está vendo? Olha, etiqueta. Tag. Deixa eu ver se dá para ver. Eu queria saber qual é esse tecido. Poliéster com viscose. Tamanho M. 85 poliéster e 15 de viscose. Eu não entendo nada, não. Mas, enfim, eu achava que era crepe. Não é crepe, né? E, gente, eu quero fazer essa combinação aqui, ó. Porque eu acho que fica chique. Com um tênis em branco. Ou então, você coloca uma blusinha. Uma blusinha não, né? Uma blusa mais arrumada. E um salto. Gente, essa calça é muito chique. Eu vou... Eu vou colocar ela agora. E, olha, ela foi R$48,00. Gente, inacreditável. Vou experimentar, calma aí. Vocês não estão preparados para ver essa calça. Sério mesmo, gente. Olha que calça linda. Sério mesmo. Olha isso. Gente, olha. Olha o caimento dela. Tá vendo a perna? Olha a parte de trás. Gente, olha como fica bonita. E, olha, eu achei que o tom ficou... Gente, eu já manchei aqui com o batom que estava na minha mão. Eu achei que não ornou. Mas eu tenho que ver o conjunto. Porque tem que passar essa blusa. Eu queria colocar, tipo assim, olha. Por dentro. A fofadinha. E um tênis branco. Sabe? Eu acho que ia ficar... Legal. Ia ficar elegante. Diferente. Como é que fala? Monocromático. Mas, gente. Essa calça é bizarro. E, olha. O link de tudo eu vou colocar aqui na... Na descrição do vídeo, tá? Gente, eu amei. Eu amei. E, olha. Eu comprei M, tá bom? Mas ela tem elástico atrás. Então, fica tranquilo. Se você comprar e ficar um pouquinho... E você ficar com medo de ficar apertado. Não vai ficar, tá? E a blusinha. Que eu já sujei aqui. Eu gostei dela por quê? Porque a manga, gente. Olha. Ela é um pouquinho mais comprida. E isso dá um aspecto de roupa mais elegante. Pelo menos eu acho. Então, assim. Até mesmo se eu for colocar com um shortinho. Um shortinho que eu estava. Ou algum outro... Alguma outra peça jeans. Eu acho que vai ficar arrumadinha. Com cinto. Porque essa manguinha mais comprida. Dá esse... Tchan. Dá esse... Né? Esse... Esse charme. E olha. Tô aqui toda grudadinha. E é isso, gente. Amei. Amei a calça. Amei. Inclusive. Vou esperar algum cupom. Pra poder comprar dela. Sabe o quê? Preta. Eu acho que... É bom ter duas, né? Assim, né? Uma beige. Uma preta. A minha verde. Que eu fui lá no Bacaqués. Ela arrebentou. Foi xecléia. Eu fui lá na loja pra trocar. E eu troquei por uma violeta. Que não é igual essa daqui. Porque não tinha mais essa daqui. Mas enfim. Eu achei na Shopee. Mas gente. O corte dela é muito bonito. Olha como é que fica bonito. Tá? E outra coisa. Calcinha. A minha verde tinha ficado transparente. Eu comprei uma calcinha preta. Porque a beige também ficou marcando. Essa daqui eu tô com uma calcinha verde. E não marcou. Não marcou, gente. De verdade. Mas eu amei. Cara. Que compra. Vocês gostaram, assim, dessa cor, assim, junto? Beige? Beige com beige? Eu acho que fica legal, né? Porque eu não tô com uma cara muito boa, assim. Maquiagem neutra. Mas eu acho que talvez uma outra... Um outro batom. Uma bolsa. Né? Eu acho que fica top com um tênizinho. E, gente. Por que que eu gosto de batom mate? Ó. Ó. Não suja. E é isso, gente. Amei. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas de hoje. Tá bom? É. Vou tentar fazer um vídeo. Um outro vídeo da Shopee. Daqui a 10 dias. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se as minhas compras chegam. E eu vou tentar colocar agora vídeos de 15 em 15 dias da Shopee. Tá bom? Muito obrigada por assistirem. O link de tudo tá aqui na descrição. O primeiro comentário é o... É o link lá do grupo de WhatsApp e de Telegram. Pra gente poder compartilhar cupons. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever. Tá bom? Me ajuda. E é isso. Ah. E também se inscreve lá no nosso Instagram. Se inscreve não. Me segue, né? Amanda Elisa Oficial. E eu amei, gente. Olha que chique. Eu amei. Sério mesmo. De verdade. Mas é o que eu falei. Olha. Eu tô falante hoje. Tô falante. Eu não gostei com esse batom. Essa proposta de roupa com esse batom. Eu acho que tinha que ser um batom mais neutro. Mas eu vou usar. E vocês vão ver só depois como não vai ficar chique e elegante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Chiqueira. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.